Esse serviço novo que a gente conseguiu implantar aqui, onde a pessoa liga na Secretaria de Serviços Públicos, qualquer pessoa, 3542-1386, e agenda para nós poder mandar a máquina para fazer essa trituração da madeira, do galho que eles estão picando. Mas antes a pessoa tem que passar na Secretaria do Ambiente e pedir uma autorização para poder fazer essa poda. É um trabalho que vai gerar muita economia para a Prefeitura, tanto na parte de não precisar disponibilizar um caminhão, um tratorista, e é uma coisa muito rápida. Para você ter uma ideia, a gente acabou de triturar agora 3 metros cúbicos em 8 minutos. Então não vai atrapalhar o trânsito, é uma coisa que vai ser mais proveitosa para a população e para todo mundo. Não vai ter caminhão e trator atrapalhando, o material vai ser reaproveitado como adubo para o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, onde vai ser usado para a horta, para qualquer tipo de plantação, e a economia que vai gerar para a Prefeitura e para a população, onde não vai estar correndo risco de tomar alguma multa por um entulho que vai estar na frente da casa dele.